Mãe de morrê negou-tô, ônibim E lhe o nome só pode-me Em drago, ônibim Ísos que tóra águia Ai, que mô-tô Tos fíg E ló Mãe de morrê E ló Mãe de morrê Mãe de morrê O rá Ai, que mô-tô Tos fíg E ló Mãe de morrê 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 Abrema A Users Travoda A minha alma, a minha alma, a minha alma Amém. Amém. Está bom, 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 bom. Amém. Amém. Amém.